É isso, a história do... a história do... a história da vamo... Voltamos, vale a pena ou dá pena? Aqui é o Miote. Aqui é a Marina. Vamos falar sobre Adão Vagabundo dos anos 50, animação, e Adão Vagabundo que saiu agora no Disney+, de 2019. Eu já vou dizer que Adão Vagabundo, pra mim, é o segundo melhor desenho da Disney. Primeiro Aladdin, e depois Adão Vagabundo. E esse vídeo vai ter spoiler. O Adão Vagabundo, ele conta a história de uma cachorrinha, a Lady, que convive lá com os humanos dela, desde filhotinho e tudo mais, tem uma vida maravilhosa, até que um dia os donos dela saem por uma viagem, e ela acaba na rua. E nisso ela conhece o Vagabundo, que é um cachorro de rua, malandrão, garanhão e tudo mais, só que ela acaba se encantando com ele e tudo mais, a vida dele também é uma coisa muito nova pra ela, e eles criam um vínculo. Só que em algum momento ela volta pra casa, né, ela é tirada das ruas, volta pra casa, ele vai atrás dela pra tentar conquistar ela de novo e tudo mais. Aparece um rato que vai atacar o bebê, ele vai lá, tenta salvar a criança, acham que ele tá atacando a criança, ele vai pro canil, ela mostra que na verdade ele tava tentando ajudar a criança, ela vai atrás dele, salva ele, e ele é adotado por essa família, e todo mundo vive feliz pra sempre. O filme começou me surpreendendo, porque ele ficou muito parecido, muito parecido mesmo, cenas assim, iguais, mas o filme tá muito parecido. Por que não tá igual? Por que ele faz algumas mudanças? Algumas coisas, nesse remake, eu gostei mais do que do original, e outras coisas eu achei que não precisava ter mudado, mas não me incomodou. No desenho, eu acho que a parte da adoção do vagabundo pra mim não faz muito sentido, vou ser bem sincera, eu não acho que faz muito sentido, porque durante toda a confusão ali que acontece, ele tá preso na carrocinha e tal, salgam ele, só que os donos dela nem sabem o que tá acontecendo, eles tão viajando, eles nem tão lá, sabe? Aí do nada quando eles voltam, é de por que diabos eles colocariam a cachorra no carro e iriam atrás da carrocinha? Sabe? Tipo, ah, o cachorro estava no seu bebê. Eles não sabem isso exatamente, eles não viram nada, eles só ficaram sabendo, eles chegaram em casa e já tava com a carrocinha ali. Mas enfim, aí eles vão lá resgatar e olham pra ele, olha, o cachorro de rua, vamos adotar. Já muda pra eles na casa com bebezinhos e tal. Isso no desenho. Isso no desenho, ok. No novo filme, já é um pouco diferente, os donos viajam, viajam, mas eles tão na casa no momento do ataque, eles veem o ataque, acham que realmente tá acontecendo o ataque e depois a Lady vai lá e mostra diretamente pra eles, que é o rato, eles decidem ir lá atrás dele e tudo mais, acontece o acidente e é uma mudança que fizeram, porque o acidente acontece com o vagabundo, acham que ele tá morto e não o desenho, né? Na verdade é o amigo deles lá, o varejador. Aí sim eles decidem adotar e tudo mais, blá blá. Isso é uma mudança que eu gostei. Eu acho que não precisava ter mudado coisas em relação aos personagens, tipo, tem um cachorro que no desenho é macho e que eles transformam em fêmea. Por quê? Me fala, me fala você. Isso eu acho que não faz sentido. Por quê? Porque no desenho, esses cachorros são velhos e eles são melhores amigos um do outro. E tanto que chega um momento lá que eles falam, olha, se acontecer alguma coisa errada com a Lady, a gente pode levá-las pra nossa casa, mas com quem que ela vai ficar, saber aquela coisa, blá 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 blá. E aqui não. Eles transformaram um deles em fêmea e meio que acabou perdendo a dinâmica entre o trio. É o Joca, não é mais o Joca. Não é o Joca, não é mais o Joca. Isso. E eu acho que isso perde um pouco a dinâmica, porque os três eram os dois que cuidavam dela. Né. E aqui não. Sabe? Mudou e eu acho que isso eu não gostei. Mudaram também a etnia dos gatos. Os gatos eram siameses e agora eles não são. Porque diziam que o filme fazia a referência pejorativa aos chineses. Isso eu também não concordo. Eu acho que não precisava ter mudado a etnia dos gatos. Mas enfim. Se fossem russos, não tinha problema. Porque os russos andam mal. Porque os russos andam mal. Né. Se fosse russos no desenho, ótimo. Deixa eles aí. Porque eles são um filho da puta mesmo. Mas chinês não pode. A querida, no desenho, ela pertence a uma família inglesa tradicional e ela é branca. No filme, botaram ela negra. Sabe por quê? Já já falo. Não é por causa da lacração, não. É, mas é porque acontece uma outra coisa no filme que me incomodou muito. Já já falo. E é isso. E eles fizeram algumas mudanças, mudaram algumas coisinhas ali na história. Eu acho que talvez pra dar uma dinâmica maior, porque o desenho tem 1 hora e 10. O filme tem 1 hora e 40. São meia hora a mais. E eu acho que essa parte de colocar tempo a mais no filme não me incomodou, porque eu acho que acabou dando uma dinâmica, explicando coisas que no desenho, pra mim, não se explicam. Não aparece. Já vou dizendo logo. Eu gostei do filme. Porque eu acho que ele retratou bem. Eles escolheram bons cachorros pra representar o papel dos personagens caninos. Eu acho que eles conseguiram deixar uma história mais amarradinha, sabe? Algumas coisas que acontecem... Porque o desenho tem que ser curto. E como ele é todo desenhado à mão, sabe? Não tinha como ser uma coisa muito extensa. Eles resumem grande parte das coisas e adiantam acontecimentos. Aqui ele vai fluindo de uma maneira mais natural até chegar à resolução. E eu acho que, pra mim, isso fez o filme valer bem mais. Porque eu gostei. Eu gostei de assistir. Eu me diverti. Eu fiquei feliz. Eu queria ter visto isso mesmo. Apesar das coisas que eu não gostei. Dessas mudancinhas que eu acho que não precisava ter feito. Mas, enfim. Ele não ficou exatamente igual ao desenho. No quesito de história. E nem ficou diferente ao ponto de ser ofensivo. Eu acho que ficou do jeitinho certo. Eu acho que tinha que ser feito dessa forma, sabe? Então, pra mim, valeu demais. Dos últimos que eu vi, esse foi o melhor. Melhor do que Dumbo também. Posso ir? Pode. Então. Por que é a Mulher Negra? Porque lá no final, ela vai dar uma lição de moral no cara da carrocinha. E ela está com o filho no colo e fala. Pega aqui, querido. Deixa eu resolver isso, porque eu sou a fodona daqui. E em 1910, 1920, 1930, isso ia acontecer quando? Sério? Primeiro ponto. Segundo. Deram muito destaque pro cara da carrocinha. Mas muito destaque e não precisa daquilo. Pra quê? É porque, na real, no desenho, os humanos não têm destaque nenhum. Nenhum. O foco é os cachorros, os dois. Sabe? No desenho, quando eles estão namorando, começaram o namoro deles, a Paquera, a Dama e o Vagabundo. É uma cena longa. Enorme. Nesse aqui, inventaram deles irem pro barco. Não sei pra quê. Inventaram a cena do barco que não tinha sentido nenhum. Ah, já sei. É pra não deixar implícito que eles transaram. Porque no final eles não têm filho. No final do desenho, do filme, eles não têm o filhote. Eles não têm... No final aparecem cachorrinhos, que são parecidos até com a Dama, que foram adotados por outra mulher, que mora ali na rua. Sabe? Mas eles não. Estão juntos, mas não têm o filhote. Por quê? Porque cachorro não cruza. Não é? Pra mostrar pra criança que cachorro não cruza? Se fosse cadela com cadela ou cachorro com cachorro, aí cruzaria. Sabe? Porque tá assim. Isso tá me incomodando muito. Eu não tô aguentando mais esse filme assim. Esse é o melhor filme que a Disney fez em live action. Não tenha dúvida. Esse é o Dumbo pra mim. Só que é com exceção de saco. Pra quê? Quando apareceu a mulher negra, eu falei, pronto, já vem coisa aí. Apareceu a primeira coisa. Eu falei, por quê? Porque a mulher lá era branca. Não é reclamando porque ela é negra ou não. Se fosse negra e não tivesse a cena dela lacrando, ok. Mas tem. A cena da Joca, que agora é a Joca, não é mais o Joca. O que ela faz? Tá lá pra dar força pro farejador. No desenho não tem nada disso. Ele só fala assim, você não consegue mais. Aí ele vai e consegue. No filme não. Você tem que conseguir. Você tem isso. Isso, isso. Por quê? Porque ela é uma cadela. Até com o animal eles estão querendo lacrar agora. Sabe? Isso não tá dando pra mim. Não tá dando. Eu admito que eu não vi tanto dessa forma não. Ah, eu vi. Eu consegui entrar no filme. Eu não vi que... Eu vi. Tem algumas partes sim que eu acho que foi lacração demais. Não precisava. Mas... Eu não consegui enxergar dessa forma, sabe? Eu enxerguei. Eu não consegui enxergar dessa forma. Eu acho que foi... Apesar de não precisar mudar o sexo dos cachorros e tudo mais, eu não vi essa parte de... Tipo, ah, ela só tá incentivando ele porque ela é fêmea, essas coisas. Eu achei que foi mais pra dar dinâmica. Pelo menos na minha parte eu não entendi como dessa forma. Eu acho que a gente vai acabar tendo opiniões diferentes dessa vez porque eu vou ficar no 4,5. Porque o desenho é assim. Mas chegou bem perto. Pra mim a parte que brilhou foi a parte da Bela Norte. Brilhou. Tá igualzinho. Sabe? O F. Milher Abraham, que fez o Salieri lá no Armadeus. Ele que faz o cara. Sensacional. Fica uma cena muito boa. Pra aquilo ali, a nota fica lá em cima. Mas pelas outras coisas que aconteceram, a nota vai baixar muito. Sabe? Porque isso... Dois. Nossa, que crueldade. Dois. Dois. Quando tiver lacração, não vai ter mais filme valendo a pena pra mim. Enquanto tiver lacração. Apesar do filme ser o melhor live action que a Disney fez. Junto com o Dumbo. Pra mim. Se você for analisar como você analisou só filme. Beleza. Mas se você ver essas partezinhas... Se você assistir de novo, você vai perceber. Tenho certeza. Eu vou perceber, mas... Vai perceber. Mas eu sei, ok. Porque vai ter a minha primeira impressão. Claro, aqui sempre a primeira impressão da gente. E eu chorei. Pra mim, vai continuar com essa nota. Pra mim é 4,5. Pra mim é o melhor live action da Disney até agora. E devia ter saído no cinema. É isso. Só digo isso. Tinha mesmo que ter saído no cinema. Infelizmente não saiu. É só pra quem tem Disney+. É isso aí. Espero que o Disney+, chegue logo no Brasil. Pente comentar aí sobre todos os lançamentos que eles estão fazendo. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal. Clica no sinetinho pra receber as notificações. E ajude a gente. Você pode contribuir pelo PicPay. Ou ser nosso padrinho, nosso Patreon. Todos os links estão aqui embaixo. Assista lá. Concorde comigo ou com a Marina. Comigo ou com a Marina. Olha só. Hoje rolou uma das DRs aqui da gente. DRs. Hoje rolou DR. Hoje eu vou dormir no sofá. Porque eu não gostei da dança. Mas acabou de lido. Deixa eu bater. Sou pressora. Até a próxima. Beijos. Tchau. 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 Obrigado.